Não, 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 não faz isso não, faz isso não, deixa... Caraca, não, 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 mentira, velho. Fala galera do YouTube, aqui é o Stinger, bem-vindos a mais um vídeo, que a gente está de volta com a nossa série do Minecraft das bruxas. Então, eu estou aqui na minha humilde residência, como diria Michel Teló, nossa, que piadinha infame. Então, deixa eu pegar aqui nossa carninha, galera, eu estou com coisa pra caramba, e eu confesso que eu não pude jogar, não consegui jogar um pouco mais da última vez. E eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam que vai ser, que vai ser não, que foi, né, muito emocionante. Foi coisa absurda, porque eu não consegui fazer nada, só sofri bullying dos bichos, que eu fui atacado o tempo inteiro. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa produtiva hoje. Ah, cara, fala sério, esse anãozinho aqui, esse cara aqui é The Flash. O cara bate nele, ele sai correndo num desespero aqui pra pegar ele de novo, é impossível. Não, impossível não, tá, mas vamos tentar aqui. Ah, matei, velho. O que faltava era uma espada de diamante, já estou sabendo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o que a gente precisa guardar. Caramba, não tem espaço na minha casa, velho. Minha casa é um kitnet. Deixa eu ver aqui, tem carvão comigo. Vamos fazer aqui logo pelo menos um baú. É, desculpa aí. E eu já estava dizendo, caramba, velho, por que não quer fazer o baú? Está bugado. Não, bugado está a minha cabeça, meu cérebro. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar os dois aqui. Que eu acho que dá pra... Os dois, caramba, eu devia ter feito dois antes de botar os dois, né. Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui mais um. Vamos colocar aqui do lado. E vamos... Caramba, velho, isso está alto ainda esse som. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Vamos guardar então aqui. Madeira bruta. Olhinho. Semente. Flecha. Eu tenho um arco, tenho uma flecha só. Deixa isso aqui que eu vou fazer. Osso. Não sei se eu levo. Eu vou levar dois. Porque eu não sei se a gente vai encontrar algum cãozinho aí. Comida. Olhinha deixa. Isso aqui eu vou colocar pra refinar. Cana de açúcar. Caramba, tem muita tábua, velho, aqui. Então faz o seguinte. Vamos fazer assim. Vamos colocar isso pra juntar aqui. Isso fica. Isso vai. Isso vai. Pronto. Desculpa, galera, que eu estou querendo ficar gripado. Eu não sei se isso está afetando muito. Mas se tiver, não tem problema não. O que importa é do vídeo ficar bacaninha. Então, vamos deixar essa espada de madeira aí dentro. Nossa picareta vem pra cá. Nossa espada de pedra. Vamos guardar. Que a gente está com três diamantes. Que isso é uma maravilha. Eu acho que eu vou até guardar um arco desse. Deixa isso aqui. E vou guardar uma espada. Faz o seguinte. Eu vou deixar essa de pedra aqui. Que é só por via das dúvidas e guardar essas duas. Certo. Beleza. Tá. Vou levar essa. Tá. Indecisão geral, né, galera? Vocês devem estar adorando. Mas tudo bem. É. Então, vamos lá. Picareta guarda. Esse arco fica. É. A picareta está aqui. Essa é a picareta de pedra, velho. Eu preciso fazer uma de ferro. É. Eu tenho. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos adiantar aqui. Vamos colocar essa minera de ferro pra. Pra refinar. Enquanto a gente dá uma olhada ali fora. Se a gente achou alguma coisa interessante. É. Isso aqui eu vou guardar. Por enquanto. E. Isso aqui vamos levar com a gente. Tá. Vamos levar aqui. Pedra. Vamos deixar a terra aqui. Tá. Vamos. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos. Isso aqui era pra ter a espada aqui, né? Tá. Tá. Então, vamos seguir. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana por aqui. Pra gente explorar. É. Eu não lembro. Aqui tem. Caramba. Isso foi muito chato. Ver. No primeiro episódio. Vocês viram. Cara. Eu cansei. De brigar com esses palhaços aqui. Ele. Eu ia reclamar que eu tinha levado um bocado de dano desses caras. E. Eu tô vendo que eu vou sofrer. De novo. Mas eu peguei pelo menos umas espadinhas aqui. Vamos comer. Cadê a maçã? Isso. Quem enche menos. Eu pelo menos já começo a recuperar. Porque tá complicado, galera. Ó um slime aqui. Vamos tentar matar aqui. Tem um carinha. Caramba. Tem mais três ali, velho. Puta. Eu vou começar a ser bolinado de novo nesse vídeo. Caramba. Eu não posso morrer. Não. 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 Isso. 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 Muito bom, velho. Eu não vou morrer, não. Eu sou imortal agora com essa espada. Eu não vou morrer mais. O que eu tinha pra morrer era no primeiro vídeo. Agora eu não morro mais. É. Vamos ver aqui, galera. Tá começando a ficar legal agora. Agora que eu tô com essa espada de diamante. Tô mais munido aqui. Vamos lá em casa. Ver como é que tá o estado do ferro. E vamos. É. Ver se a gente faz picareta de ferro. Pra gente ver se explora em algum lugar. Se acha alguma coisa legal. Porque. Pra pegar diamante pra fazer. Pra fazer espada. A gente nem. Nem precisa aqui. A gente já tá com coleção de espadas aqui. Vamos colocar aquele outro minério. Pra. Pra refinar. Isso é bronze. E. A gente já faz aqui nossa picareta. Vamos fazer duas. Logo. Que eu não vou fazer espada. Porque. A gente já tem. Muita. Espada. Então vamos colocar aqui. Nossas outras. Eu vou deixar. Caramba. Achei outra fiada dessa. Essas espadas de ouro. Eu odeio. Porque. É uma espada de enfeite. A gente achou de madeira. Que se duvidar. É melhor que a de ouro. E. Ah. Então. Caramba. Velho. Cada espada. Boa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos levar essa também. E esses dois ferros. Eu vou guardar. Eu não sei porque eu abri. E fechei de novo. Sei que eu tava em outro lugar. Isso aí. Deixa aí. Vamos lá. Tá ficando de noite. Mas a gente sai assim mesmo. Ah não. Fala sério. O que que tem aqui? Que é. É. Um criador. Desses carinhas aqui? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. Não, não, não. Faz isso não. Faz isso não. Deixa. Caraca. Não, 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 não. 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 Mentira. Velho. Caraca. Velho. Como é que eu vou fazer pra esse cara? O cara invadindo minha casa assim. Não. Mentira. Que eu não dormi. Velho. Minha casa tá aqui perto Mas era pra eu ter dormido desde o vídeo passado, velho Pra colocar o... Pra marcar Pra o respawn ser na minha casa Eu esqueci Galera, porque vocês não me lembraram Catar, vamos lá, então Catar Vamos arrudear Que a gente vai ter que matar ele Caramba, isso é tu, velho? Que tava aqui dentro Então agora tu vai morrer com a espada de madeira Tu é ruim de mira, hein? Opa, a espada tem... Cadê o cara? Tá, não interessa Ah, o cara deixou o arco aqui Eu pensei que ele tinha voado pra longe, mas ele morreu Era o que tava aqui dentro de casa? Era Cara, isso é muito mal, velho Como é que eu faço pra ter... Que saco! Como é que eu faço pra ter privacidade na minha casa? Caraca, velho Isso é muito chato Deixa eu ver É... Daqui A gente já pegou Vamos por aqui Caramba, isso é muito chato, velho Deixa eu tirar esse death point aqui Antes que alguém... Invada a minha casa de novo Deixa eu dormir Cara, isso é muito chato, meu Caramba, velho Galera, se vocês souberem como faz pra impedir que esses caras invadam a minha casa desse jeito Coloquem aí nos comentários Que eu vou agradecer bastante É... Vamos deixar essa espada aqui Essa aqui eu vou guardar Caramba, isso dá muita raiva O cara... O cara chega e entra na minha casa assim Como quem tá entrando na casa da mãe Joana, velho Eu vou pegar esse no lugar do outro Beleza Pronto Aqui tá tranquilo Vamos levar o resto mesmo A pauvra fica Isso aqui Eu não sei pra que eu deixei Porque eu não tô com pena Da galinha Então deixa quieto Vamos lá, então Vamos continuar o que ninguém tá deixando a gente fazer É... Vamos pra onde? Vamos pra cá Que tem carne de zumbi Vamos pegar Vamos lá pra frente Ver se a gente encontra alguma coisa bacana pra gente explorar Tem mais desses Voltei, galera É... Teve um probleminha aqui pra variar Mas... Então vamos continuar aqui Tem um ovelhinho Eu tenho um creepo olhando pra mim Oi Tudo bem? Cara, tu vai explodir Vai matar as pobres das ovelhinhas Cara, não faz isso, velho Tu vai matar as ovelhinhas Não faz isso É... Não matou Tá, isso é legal Que eu já tenho lá Não quero que as pobres desolvam Ah, galera A gente tava querendo ir pra lá Acho que era isso Beleza, então Vamos fazer o seguinte Já que a gente encontrou Mais ou menos Um objetivo Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá em casa Corre Vamos voltar lá em casa Vamos pegar aquele cobre É cobre? Acho que é Caramba, velho Esses caras Esses caras aparecem Do além Do além Tudo aparece do além Aqui na verdade Mas Mas esses caras A gente mata Parece mais 30 Doido no lugar Vamos tentar fazer logo Nossa armadura Eu agora Tô com medo Velho Porque Esses caras Eles invadindo a casa Aqui Qualquer coisa Eles podem entrar E fazer uma festa Aqui Então vamos fazer Pelo menos O peitoral E O capacete Pronto Então beleza Vamos equipar aqui Nosso capacete E nosso Nosso colete Peitoral E vamos tentar Fazer alguma coisa Lá Vamos pra lá Já dormi Se a gente morrer A gente volta pra cá Que eu não tô Tão esperançoso Porque É gente Não tá Tendo muito sucesso Nessas ultimas Lá vem Caramba Velho Esses caras Me adoram O outro arqueiro Tá beleza Ah Beleza Entendi Não 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 Tá bugado Esse jogo Não é possível Esse mod Tá bugado Cara Não é possível Vou ficar aqui Atena esse teu amigo Aqui Opa Isso Cara Eu tô com ódio Desses carinhas Velho Não Que susto Velho Caramba Esses caras São muito chatos Esses caras Meu Deus do céu Eu quero Eu quero sossego O meu vídeo O primeiro O vídeo foi Que eu queria sossego Mas eu não tô conseguindo No segundo também Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar fazer o seguinte Galera Vamos devagar Sem pressa Que é o tempo Que nossos Nossos coraçõezinhos Vão se recuperando Galera Sabe o que eu acho Não Eu acho que não Eu acho que não Eu ia dizer que eu acho Que Pode ser que esteja vindo Dali De onde a gente tá querendo ir Esses carinhas Mas eu acho que não Eu não sei mais Velho Eu sei que tá vindo muito E tá enchendo O saco Olha Olha que porcaria Tem nada aqui Bacana Olha Que bosta Vamos pra cá então Vamos seguir pelo canto Que isso Que isso aqui Não sei Legal Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhada Por onde é melhor A gente chegar lá E mais uma vez Tô de volta Que sinceramente Eu acho Que o Minecraft Tá dizendo assim Cara tu tá muito ruim Para de gravar Que é melhor Ou então eu vou ficar Boicotando tua gravação Que não é possível Não é possível Eu vou tentar resolver Esse problema Que não Tava com esses problemas Das primeiras vezes Que eu fiz os vídeos Mas tudo bem Vamos ao que interessa É Se travar de novo Eu volto de novo E volto de novo E volto de novo Pronto Resolvido Bora Vamos ver Que é mais chato Cara A porta aberta Isso será Que quer dizer assim Entra aí Stinger Chega aqui Pra tu morrer de novo Caraca Eu vou entrar Eu vou entrar Porque eu sou corajoso Não, não Não sou não Não sou não Não sou não Caraca Que isso Opa Pra lá e pra cá A ginga Caramba A espada é diamante Não Desculpa Desculpa Atira aqui também Isso Agora sobrou Caramba Tá vindo mais Caraca Eu tô começando A ficar apavorado Isso Ataca de novo Não, não, não Agora mais não Caraca Tem um bilhão Aqui Aqui Ataca Ele aqui Não Eu não Caraca Tá saindo mais Velho Meu Meu Deus Velho Que é isso Não acaba nunca Que que é isso Velho Tá Beleza Tá bom Galera Pode parar Já tá bom Tá Beleza Eu tô ouvindo Barulho Ah não Não E não tem pra onde eu correr Ai Que saco Tá Beleza Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Matando Vamos ficar aqui Não Não Que saco Meu irmão Muito chato Isso Velho Muito chato Vamos fazer o seguinte Vamos soltar Essas espadinhas de madeira Vamos pegar Não Isso Caramba Velho Eu sou um imã De espada De diamante Já tem outro carinha Chato ali Cara Como é que a gente vai Invader isso Velho Muito chato Isso Será que a gente consegue Ir pelo lado Aqui Pera aí Pera aí Que eu tô tendo uma ideia Fabulosa Tem um carinha aqui Ah não 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 Isso é muito chato Velho Muito chato Isso Tá 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 Vai Vai Tá bom Eu tô com vontade De matar aquele Pra ele não me pegar Desprevenido aqui Vamos fazer o seguinte Galera Eu tô com a ideia Da gente fazer assim Eu vou subir aqui Esse carinha vai vir Tá Vem 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 Pronto Pronto Também Quer vir Quer vir logo Venha 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 Vem logo Pronto Hum Como eu sou burro É Vamos Vamos aqui mesmo Com a espada Vamos quebrar aqui Quebrar a folha Então vamos fazer o seguinte Aqui eu acho que tá legal Pra gente fazer o que eu tô querendo Eu não trouxe pedra Que bacana Eu não sei velho Eu tô com algum problema Muito sério Esse problema Chama-se Burrice Deixa eu fazer assim Com terra serve Com terra serve É assim Swing Swing Tá Beleza 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 Nada a ver essa música E Tá horrível Galera Eu Eu não Não Tá vindo já os carinhas Sério Tá Tá Que esse barulhinho É o barulho deles E tá vindo Por onde Por aqui Não 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 Tu consegue subir aqui Consegue Tá Respondeu Beleza E se eu fizer assim Não Tá bom Eu vou esperar aqui mesmo E vamos Seja Não Não Seja o que Deus quiser Eu não consigo me baixar Consigo Beleza Entramos Entramos Beleza Beleza Por aqui não Beleza Caraca velho Isso é muito chato Vamos pegar mais uma espada aqui Pelo menos E vamos lá Atrás das nossas coisas Voltei Pra variar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah nosso death point Tá pra lá Beleza Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar lá No death point Agora Pra vocês rirem Mais um pouco Daqui pra esse caminho Pra lá Pode ser que eu morra Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar as coisas de volta da gente Lá E vou deixar Pra gente Explorar Aquela fortaleza No próximo episódio Aí vocês Digam aí nos comentários Se quer que eu faça alguma coisa especial Se quer Eita Essa espada aqui Olha Essa espada aqui É da boa Essa espada aqui Queima Até a morte Os Bandidos Filho da mãe Então Deixa eu fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Aqui onde a gente passou Naquela caverna Ok caverna Que é uma coisa Impressionante De ruim Então Vamos aqui Atravessar esse laguinho Aqui pelo nosso cantinho Eu tô vendo já A cabecinha vermelha ali Oh Que coisa mais Tá Esquece É Tem Ah tá Beleza O cara já me viu Tá ficando de noite Vai aparecer 700 bilhões De bonequinho naquele E Eu acho que eu vou morrer de novo Mas tudo bem Vamos A gente fez por onde Foi por aqui Não Por ali Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Calma 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 Voltei galera Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Essa fortaleza aqui Pra gente explorar No próximo episódio Então o próximo episódio Vai ser explorando A fortaleza desses cavaleiros Filhos da mãe Então Vocês deixem aí nos comentários Se gostou Se querem que eu faça alguma coisa Se querem que eu morra muito Não Isso não pode Então Deixem aí E não esquece do joinha E do favorito Se gostou muito do vídeo Pra ajudar na divulgação Se é a primeira vez Que tá vindo aqui no canal Não esquece de se inscrever Beleza galera Então Fico por aqui Fui Se gostou do vídeo Clica aí No gostei Se gostou muito Favorita o vídeo Que ajuda muito Na divulgação E se é a primeira vez Que tá vendo um vídeo Aqui no canal Clica aí embaixo Pra se inscrever Falou